O governo federal vai reforçar este ano o programa Minha Casa Minha Vida. Serão investidos mais de 9 bilhões de reais no Orçamento Geral da União e 63 bilhões de reais de recursos do FGTS. Além de realizar o sonho da casa própria para milhares de brasileiros, as novas contratações vão possibilitar a criação de mais de um milhão de postos de trabalho. O anúncio foi do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco. Essa cerimônia é uma cerimônia singela, mas o que ela almeja, a meta que ela se propõe, é extremamente ambiciosa. Porque nós conseguimos sair da maior recessão da nossa história, o investimento público estava muito debilitado, em alguns meses até nenhum, e o volume de obras atrasadas era algo significativo. Na medida em que saímos da recessão e o governo retomou a sua possibilidade de investimento, o programa Avançar começou a recuperar o tempo perdido e temos aí um investimento significativo para mais de 100 bilhões de reais e mais de 7 mil obras. E dentre essas obras, em diversas áreas, da defesa até a mobilidade, nós temos a obra do Minha Casa Minha Vida, que é o esforço não só de garantir o mais importante dos direitos do cidadão, que é o direito à casa própria, não é isso, mas, sobretudo, pela importância da construção civil na geração de empregos, aumentar o volume de empregos. O objetivo que se colocou para este ano, como disse aqui o ministro Baldi, é um objetivo preciso e que nós vamos perseguir com muita obstinação, com muita determinação. A construção de 650 novas unidades, o que é um volume expressivo. Em termos de recursos, isso significa, pelo Orçamento Geral da União, 9,7 bilhões de reais e financiamento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, 63 bilhões de reais. 63 bilhões de reais financiados pelo FGTS e 9,7 bilhões pelo Orçamento Geral da União. E o que é importante, o que é extremamente necessário, urgente, em virtude das condições de emprego que o presidente Temer recebeu no Brasil ao assumir a presidência da República, quase 14 milhões de desempregados, nós estamos retomando de maneira consistente a geração de empregos. e mais precisamos, cada vez mais, nos mobilizar para gerar mais emprego, porque os mais de um milhão de empregos gerados no ano passado significaram redução, mas ainda temos muitos brasileiros desempregados. A taxa ainda está muito alta. E esse programa, só esse programa vai gerar, ao longo desse ano, 1 milhão e 400 mil novos empregos. Então, vocês veem que a singeleza da cerimônia não corresponde ao tamanho do propósito que temos aqui, que estamos imbuídos de resolvê-los, de entregar, e ela pode, certamente, abrir novas esperanças de que o caminho que estamos perseguindo, de retomada de um crescimento sustentável, é o caminho que nós devemos continuar a perseguir no Brasil. Obrigado.